Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz a chuteirinha no tamanho de 10cm, tá? A cliente tá com o bebê recém-nascido, mas ela já escolheu um tamanho, assim, maiorzinho pra usar mais pra frente. Tamanho 10cm, tá? Então eu não vou dizer pra vocês se serve aproximadamente de mês até mês, até porque isso tem variações de bebê pra bebês. Então ela escolheu uma na cor preta e branca, né, e outra na cor azul e branco. Essa eu já fiz, aí esse aqui eu falei, bom, vou deixar lá pra me explicar pras meninas aonde foi a mudança. Foi em poucos lugares que teve a mudança, tá? A língua continua a mesma coisa, os detalhes a mesma coisa, essa parte aqui também a mesma coisa. Acrescentei apenas dois pontos de cada lado, eu vou tá mostrando pra vocês. Então nesse vídeo vocês vão tá vendo pedaços de outros vídeos, tá? Mas isso é normal, porque quando não muda eu utilizo o mesmo vídeo que eu já gravei pra tá colocando aqui, tá? Então os materiais que a gente vai, vamos utilizar é os mesmos. Cola Tec Bond, aqui, né, pra tá colando, ou cola de silicone da sua preferência. Agulha 1.75, que é a que eu utilizo. Tesoura, etiquetas, essa aqui é da parceria com a Clix Etiqueta. Aqui na descrição desse vídeo tem o contato dela, tem um cupom lá de desconto pra vocês. Palmilhinha, se caso você não queira adquirir essa palmilha com a Karina Pinheiro, você pode estar confeccionando. Aqui na descrição também tem o contato da Karina, tá gente? Essa aqui é uma das primeiras palmilhinhas que ela me enviou, mas ela tem de várias outras estampas lá, tá? É só você entrar em contato com ela que ela vai tá mandando pra você o catálogo. É, e se você não quiser adquirir as palmilhinhas, você pode estar confeccionando. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima como faço pra confeccionar essas palmilhinhas. É, o que mais? É os cadastros, tá? Isso aqui, ó, como faz essa pontinha aqui, ó, tem vídeo no canal já como que eu faço essas pontinhas. O cadastro foi esse aqui que eu fiz. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. É, linhas, linhas, meninas. Eu usei aqui pra fazer nessa azul, eu usei uma linha de tex de 151. Por isso eu usei dois fios dela, porque ela é uma linha bem fininha, e aí eu usei dois fios, tá? No azul. Mas se você tiver linha com texe de 295 ou 300, você usa um fio só, tá? Apenas um fio pra fazer. Aí usar dois fios se as linhas tiverem essas texes, daí você usa dois fios. Então, meninas, vamos lá fazer a chuteirinha no tamanho de 10 centímetros. Bom, meninas, hoje nós vamos começar por o quê? Pelos detalhes, né? Que é esse símbolo aqui, que eu não sei se isso aqui é o símbolo da Nike, não sei, né? E pelas travinhas, vamos começar assim já. Então, pra cada sapatinho, você vai fazer oito travinhas. Aqui eu já fiz seis travinhas, tá? Eu vou tá ensinando como é que vai fazer essas travinhas. Então, você vai pegar aí a linha da sua cor, que você tiver combinando a chuteirinha, né? Eu vou estar usando a linha iris, então, eu vou tá utilizando dois fios dela, tá ok? Gente, a linha branca, ela é um pouquinho difícil de tá enxergando. Então, vocês vão acompanhando aí conforme eu vou falando também pra vocês. Então, você pega aí a linha. Você vai fazer um círculo mágico, anel mágico, do jeito que você achar melhor pra você iniciar, tá? O círculo mágico, anel mágico. E aí, aqui, gente, quando eu já busco, eu já conto essa primeira laçadinha como um. Você pode tá fazendo uma laçadinha ou duas. Eu gosto de fazer uma laçadinha aqui, ó. Né? Já faço uma laçadinha. Já conto um. E aí, vou fazer aqui ponto baixo, ó. Um, dois, três, quatro, opa, quatro, né? Cinco, seis. Então, contando com aquela primeira laçadinha, eu fiz aqui uma sequência de seis pontos baixos. Aquela laçadinha, eu já conto como se fosse um ponto baixo, né? Aí, eu já vou apertar aqui um pouquinho, tá? E vou fechar com um ponto baixíssimo dentro daquela laçadinha, daquela correntinha que a gente iniciou. Não sei se vocês vão tá conseguindo ver, mas quando você estiver fazendo o seu aí, vocês vão enxergar. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Tá? Então, ele fica uma mini rodinha assim. Então, agora aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui para o próximo. E vou fazer aqui dois pontos altos, perdão, dois pontos baixos aqui, ó, juntos, ó. Um, né? Dois. No próximo, um ponto baixo. No próximo, dois pontos baixos juntos. No próximo, um ponto baixo. No próximo aqui, dois pontos baixos juntos. Então, você vai contar aqui para ver quanto vai dar. Tem que dar aqui no total de nove pontos baixos. Aquela primeira correntinha que eu fiz, eu vou contar com ela como se fosse um, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, agora eu fecho com um ponto baixíssimo dentro daquela laçadinha que iniciamos, né? Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Laçadinha não, meninas, correntinha. Aí, eu subo aqui, de novo, uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Só um ponto baixo sobre cada carreira aqui, ó. Então, eu já fiz aqui um com a laçadinha, com a correntinha, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito e nove. Fecho com o ponto baixíssimo dentro daquela laçadinha que fizemos de início aqui, ó. Aí, eu vou pegar, vou cortar aqui, vou puxar. Eu vou ensinar mais uma vez, tá, meninas? Vou puxar, vou puxar a linha aqui para baixo, tá? E vou pegar a linha aquela do anel mágico aqui, vou apertar ele para fechar. Aí, aqui, ó, meninas, eu dei um nozinho de leves, que eu não puxo, né? Para não aperto para ele só de leves, assim, ó. E essa linha, você já, você não vai cortar ela, tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos virar ele ao avesso, ó, desavessar ele, né? Aí, eu peguei, meninas, com a ponta da agulha, um ponto vinte e cinco, e fiz assim, ó. Ó, eu peguei ela aqui, né? E fiz assim. Aí, ele vai ficar assim, ó, tipo um copinho. Esse restante de linha, você vai enfiar ele aqui dentro, porque ele vai ser o enchimento da trava, da chuteira. Ó, aí, ele vai ficar assim. Quando for colar, você vai passar cola aqui e vai colar no sapatinho, né? Então, eu vou estar ensinando mais uma vez para vocês. Então, vamos lá. Fazendo o anel mágico, né? Anel mágico. Vamos iniciar aqui com uma correntinha, tá? Então, essa é uma correntinha, já como se fosse um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Já dou uma fechadinha aqui no anel mágico. E vou fechar com um ponto baixíssimo dentro daquela laçadinha que começamos, daquela correntinha, tá? Quando você estiver fazendo o seu, você vai ver melhor. Opa. Aqui. Ó. Se minha mão sair, meninas, é que eu ainda não consegui fazer olhando para a câmera. Então, aqui, ó. Uma correntinha, que eu já vou contar como se fosse um ponto baixo, né? Aí, venho no próximo aqui, faço dois pontos baixos juntos. Ó. Fiz aqui. No próximo, um ponto baixo. No próximo aqui, dois pontos baixos juntos. No próximo aqui, um ponto baixo. E no próximo aqui, dois pontos baixos juntos. Quando você chegar aqui, opa, e você ficar com dúvidas, né? Você para, puxa aqui e vai contar, para ver se tem nove já, ó. Porque ele fica um espaço assim, mas é normal. Porque quando vai fechar o ponto baixíssimo aqui, ele vai virar aquele copinho. Então, aqui, ó. Onde eu comecei, tá aqui, aquela correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, aí, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo dentro daquela correntinha, tá? Fechei com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, e aí, vou passando aqui em volta os pontos baixos. Então, eu já fiz aqui, um, dois, ó. Três, quatro, cinco. Opa. Opa. Seis, né, meninas? Três, sete, oito, e nove. E fecho com um ponto baixíssimo naquela correntinha que eu iniciei aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Vou cortar a linha. Puxo aqui tudo. Puxo essa pontinha aqui pra baixo, ó. Fecho bem aqui o anel mágico. Dou um nozinho de leves. E aí, eu vou virar ele, vou desavessar ele. Então, pega a agulha aí, né, pra te auxiliar. Pra mim, foi o que eu achei mais fácil, pra poder arrumar ele bonitinho. Ó. Aí, coloco esses restinhos de linha. Aqui dentro. Então, você vai fazer oito pra cada pezinho. Então, você já pode fazer isso aqui, ó. Oito vezes dois, dezesseis. Você pode fazer dezesseis travinhas. Trava, né? Dezesseis travinhas dessa daqui, ó. Então, eu já fiz aqui minhas oito, ó. Então, você pode fazer aí dezesseis. Porque vai oito pra cada pezinho. Tá ok? Então, agora, vamos fazer esse símbolo aqui. Então, vamos lá, meninas. Você vai pegar a cor que você for fazer, tá? Os detalhes. E vou iniciar aqui fazendo vinte correntinhas. Ó, pra você ver. Essa aqui já é a linha de texto 295. Eu vou usar o quê? Um fio, tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Tá? Fiz as vinte correntinhas. Agora, você vai vir aqui, ó. Na segunda, tá vendo? Vai fazer aqui um ponto baixíssimo. Tá? Um ponto baixíssimo. No próximo, você já vai fazer uma... Como que eu posso dizer assim? Uma diminuição com três pernas, né? Então, a laçada aqui, você vem aqui, ó. E faz esse aqui. Tira dois, deixa um, né? Vem aqui, outra no próximo. Tira dois, deixa um. E mais um. Tira dois. Aí, vai ficar assim. Três. Aí, você vai puxar, vai ficar... Vai ficar quatro perninhas. Você puxa as quatro de uma vez, tá? Depois, quando arrumar, ele vai ficar mais bonitinho. Agora, você vai fazer aqui... Uma sequência de dois meio pontos altos, ó. Um. Dois meio pontos altos, né? E depois, você vai fazer aqui... Uma sequência de... Oito pontos baixos. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fiz oito pontos baixos. É. Na verdade, são dez pontos baixos. Se eu tô olhando minha anotação aqui, são dez. Então, faltam mais dois aqui. Aqui, um e dois. E aí, vocês vão fazer aqui um ponto baixíssimo. E pode cortar a linha aqui. Tá? Eu vou arrumar ele bonitinho. Puxa aqui a linha tudo, tá? E com a agulha aí, um ponto vinte e cinco, né? Que eu utilizo mais pra fazer arremate. Você vai vir aqui nessa próxima laçadinha aqui. Vai introduzir... Na próxima correntinha, vai introduzir e puxar ela aqui pra trás. Tá ok? Ó. Puxei a linha aqui pra trás. Ele vai ficar assim. Afinalado aqui. Esse negócio aqui, nós vamos arrumar ele depois. Calma ainda. Calma ainda, calma ainda. Deixa eu só... Aí, você vai arrematar aqui do seu jeitinho, tá, meninas? Aqui, o que que eu fiz? Eu deixei ele bem arrumadinho, né? Aí, quando eu fui colando, eu acabei cortando esse aqui no final. Depois que eu colei. Então, aí, você vai ajeitar ele aqui pra virar o símbolo. Porque ele só vai virar o símbolo depois que você dá ajeitadinha nele. Eu tô conferindo se é isso mesmo que eu fiz. É, que eu fiz uma rabisqueira ali, que só eu... Só por Deus, tá? Entendeu? Então, depois você pode pegar... Eu até esqueci de mostrar, meninas, a misturinha pra moldar o sapatinho, né? Até esqueci de mostrar aqui, ó. Essa misturinha eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês também, tá? Essa aqui não contém álcool. É só pra você moldar o sapatinho, moldar os detalhes, as coisas que você estiver fazendo, tá? É só pra ele ajudar a dar um formato. Não é pra endurecer as peças. Tem muitas meninas que acham que essa misturinha é pra endurecer. Não é pra endurecer. Então, aqui, ó. Ele vai ficar assim, tá? Um símbolo assim, ó. Esse aqui é pra um lado. Pra você fazer ele pro outro lado, eu fiz de uma outra técnica. Que eu vou tá ensinando agora pra vocês. Bom, meninas. Aqui, ó. Eu fiz as 20 correntinhas. Aí, eu cortei, tá? Eu tô ensinando o jeito que eu fiz. Aqui no YouTube deve ter outras formas de tá fazendo esse símbolo. Certo? Então, eu tô mostrando aqui do jeito que eu fiz, tá? Tá bom? Então, aqui eu fiz as 20 correntinhas. Aí, eu vou pegar a linha novamente. Eu vou dar a laçadinha. Vou contar aqui, ó. Dois pontos baixos. Perdão. Duas correntinhas pra começar, ó. Uma, duas, tá? Aí, aqui na terceira. Perdão. Na segunda mesmo aqui, ó. Vou introduzir a agulha. E vou passar aqui a laçadinha. E vou vir aqui no próximo. Vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer a sequência aqui de 10 pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí, depois eu vou arrumar aqui, tá? Meninas, também. Vou arrumar também. Agora, eu vou fazer a sequência de dois meio pontos altos, tá? Porque eu tô começando... Eu tô fazendo ele ao contrário. Então, aqui já fiz um meio ponto alto. Dois meio pontos altos. E agora, eu faço aqui aquela diminuição de três, né? Ó. Um. Dois. Três. Tá? E tiro aqui. E aqui, eu já faço... O ponto baixíssimo. E eu vou arrematar aqui. Vou fazer o quê? Essa aqui, essa pontinha, ela vai ficar aqui. O que você vai fazer? Você vai fazer uma correntinha, né? E vai arrematar. Tá? Vai ficar assim. Depois, você arruma ela pra ela ficar na posição oposta dessa daqui, ó. Tá feinha, né? Porque eu não arrumei ainda, não arrematei. Então, essas pontinhas aqui de trás, né? Eu vou deixar pra cortar quando eu tiver colando. E aí, eu vou arrematar essa daqui da frente. Tá? Eu vou passar aqui, ó. Vou passar aqui. Você vai ver que ela vai foroxar aqui, tá meninas? Mas aí, é só questão de arrumar aqui. Aí, você vai ajeitar ela aqui pra ela ficar na posição ao contrário. O que que eu vou fazer aqui? Vou obedecer... Pra poder arrumar. Daí, aqui... Vocês podem dar um nozinho, qualquer coisa pra esconder essa linha aqui, né? Eu dei um nozinho assim. E aí, quando eu colei, eu escondi elas pra trás. Quando eu fui colar ela no sapatinho. Daí, ela vai ficar assim, ó. Ó. Um símbolo pra lá e o outro pra cá, né? Ao contrário. E aí, você não precisa de estar colocando eles ao avesso. No sapatinho, né? Com o crochê ao avesso. Ele vai ficar assim. Certo? Então, aqui os detalhes já estão prontos, ó. E vamos começar a subir o sapatinho agora. Bom, meninas. Já estou aqui com a solinha de 10 centímetros, tá? Essa solinha tem o vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. É... Não digo que serve de tamanho tal, tamanho tal. Pra bebê. Porque isso aqui vai depender de bebês pra bebês. Vai... É... Cada bebê tem variação de numeração conforme a quantidade de mês. Então, se o bebê já nasceu. Pede pra mamãe medir o pezinho do bebê. Pra vocês terem noção que tamanho vocês vão fazer. Tá? Esse aqui, como eu falei no começo do vídeo. O bebê ainda está com... Se eu não me engano, acho que era 40, 30 dias. Alguma coisa assim. Mas o pezinho do bebê ainda estava com 8 centímetros. Ah, mas ela escolheu um tamanho maior. Pra usar mais pra frente. Então, aqui, meninas. Já estou com a sua linha. Eu vou começar passando toda em volta a carreira de ponto baixo relevo, tá? É... Aqui, como é uma cor bem escura. Praticamente, a explicação aqui é a mesma lá que eu falei no de 9 centímetros. Você vai localizar aqui onde está as três correntinhas, né? E vou... Aqui está as três... Onde eu fiz aquelas três correntinhas nesse rumo. Eu vou introduzir uma aqui, ó. Aqui, tá? Eu venho aqui pra lateral. Introduzo minha agulha de baixo pra cima. Puxo a linha. Agora, eu venho aqui. De cima para baixo. Puxo novamente a linha. Esse é o jeito que eu começo pra fazer o ponto baixo relevo, tá? Aí, agora, aqui, eu faço aquela laçadinha pra começar. Ó, assim. Cada um faz do jeito que achar melhor, tá? E aí, eu vou passando toda em volta... Toda em volta a carreira de ponto baixo relevo. Tá ok? Então, eu vou passar o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fazei aqui a carreira de ponto baixo relevo, tá? É... Aqui, eu não senti necessidade de erguer, de dar altura. Tá? No de nove centímetros. É... A altura ficou a mesma. Então, praticamente, eu só vou estar acrescentando mais dois pontos de cada lado. Então, quando vocês forem passar já aqui a próxima carreira de ponto baixo, vocês já vão contando que tem que fechar com setenta e quatro, tá? Pra na hora que você for fazer as contagens, for fazer no sapatinho, não faltar ou se sobrar pontos. Então, aqui eu inicio com uma correntinha e essa correntinha eu já conto como se fosse a um ponto baixo. Então, aí eu vou aqui um... Aí eu vou no próximo a casinha aqui. Dois, três... Eu vou passar o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Passei aqui mais uma carreira de ponto baixo, tá? Fechei aqui dentro daquela correntinha com ponto baixíssimo. E o meu finalizou com setenta e quatro pontos. Agora, aqui, meninas, eu vou fazer duas carreiras aqui, ó, de ponto alto, ó. Uma, duas. Ponto sobre ponto. Não vou fazer diminuição aqui na frente ainda, não. É duas carreiras de ponto alto. Então, aqui eu vou iniciar com duas correntinhas. Perdão, com três correntinhas. Uma, uma, duas, três. E sigo fazendo aqui os pontos altos. Então, eu vou fazer o meu. Quando eu já tiver com as duas carreiras de pontos altos, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Passei aqui as duas carreiras de ponto alto, ponto sobre ponto. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar a carreira que vai ser com as diminuições, tá? Aqui na parte do calcanhar, eu vou fazer três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vou fazer agora uma sequência até dar oito pontos altos. Então, eu já fiz aqui. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu faço uma sequência de oito pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora, eu faço uma sequência de nove pontos altos. Foi aqui que eu coloquei os dois pontos a mais, tá? Para cada lado. Porque se a sua linha era com setenta, essa é com setenta e quatro. Então, eu vou colocar dois aqui e dois aqui. Então, aqui eu vou fazer nove pontos altos. Um. Dois. Três. 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 Aqui, eu tô fazendo uma, duas, três, quatro. Vou fazer a minha aqui e volto pra gente continuar. Pronto, menina, fiz aqui as doze diminuições, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze diminuições. Agora aqui, eu sigo fazendo uma sequência de nove pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E agora, eu sigo aqui fazendo oito pontos baixos e oito pontos altos. E fecho dentro da terceira correntinha. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, fechei aqui, tá? Agora, nessa próxima carreira, vamos iniciar. Com três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e uma sequência de seis pontos altos. Então, já temos aqui duas, ó. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos baixos. Agora, vamos seguir com, fazendo onze pontos altos. Então, aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Chegamos em cima aqui. Já chegamos aqui, ó. Perto das diminuições, né? E em cima dessas doze diminuições, eu vou trabalhar com diminuições também. E por pegar dois em dois, aqui serão seis diminuições, tá? Eu vou fazer as minhas seis aqui, e volto pra gente conferir e continuar fazendo o sapatinho. Pronto, meninas. Fiz aqui, ó. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis diminuição. Agora, eu vou fazer aqui uma sequência de onze pontos altos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Nove. Dez. E onze. Aí, aqui, eu sigo fazendo a mesma coisa do outro lado. Oito pontos baixos e seis pontos altos, tá? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fechei aqui no final, tá? Agora, vamos fazer essa aqui, é a última carreira de cor branca, e é onde também vamos já estar arrematando. Então, aqui eu vou seguir fazendo doze pontos baixos. Já conta essa primeira correntinha como um ponto baixo. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, e doze. Feito aqui os doze pontos baixos, agora vamos fazer uma sequência de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Agora, podemos fazer aqui uma sequência... Agora, vamos fazer uma sequência de dois meio ponto alto. Um, dois. Uma sequência de cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, aqui em cima das diminuições, eu vou fazer ponto baixo, pegando somente a laçadinha aqui de fora, né? Então, só um ponto baixo. Dois. Opa. Três. Quatro. Cinco. E seis. Agora, pegando as duas laçadinhas, eu faço aqui uma sequência de cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos, agora eu faço uma sequência de dois meio ponto alto. Um meio ponto alto, outro meio ponto alto. E aqui a sequência de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Depois dos seis pontos altos, agora eu sigo aqui fazendo os doze pontos baixos. E aqui eu posso arrematar, tá ok? Bom, meninas, arrematei o meu aqui. E agora eu vim dizer pra vocês o seguinte. É, vou deixar o vídeo agora, a parte do outro sapatinho. Que é a mesma coisa, tá? É, a língua é a mesma coisa do vídeo que eu vou tá deixando aqui, que é do vídeo do sapatinho de nove centímetros. A língua vai ser a mesma coisa, o acabamento, deixa eu pegar esse aqui. A língua vai ser a mesma coisa, o acabamento aqui nessa partinha azul, a partezinha da frente, a parte do calcanhar. A hora que você for colar os detalhes e as travas, também serão todos do mesmo jeito. Porque eu já fiz esse aqui, e eu fiz praticamente a mesma coisa, tá? Do de nove centímetros, nessa parte do acabamento. Então, meninas, espero que tenha ajudado vocês, né? Vocês consigam fazer aí, apresentar pra cliente de vocês, que agora vocês têm a chuteirinha no tamanho nove, dez e onze. Assim que surgir no tamanho de doze centímetros, eu corro aqui pra gravar pra vocês, tá? E se você fizer, poste lá no grupo, Aprender no Crochê Conharia Nascimento, coloca lá, chuteirinha tamanho dez centímetros, chuteirinha tamanho nove centímetros, chuteirinha tamanho onze, né? Porque, às vezes, na foto, pela foto, ó, eu não consigo identificar se ele é dez, onze, né? Ou nove, porque a aparência fica igualzinho, olha aqui, ó. Na hora que você tira a foto, tá? Então, o vídeo não acabou, continua assistindo aí, pra você tá finalizando a chuteirinha. Beijão, fiquem todos com Deus, e assista o restando do vídeo aí. Tchau, tchau! Bom, a língua, tem gente que vira o avesso, o sapatinho, pra facilitar na hora de fazer. Eu não viro, eu simplesmente faço assim, localizo aquelas laçadinhas que deixei, que deixamos, né? E vou tá passando aqui, ó, pra dentro, vou fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer uma sequência aqui de seis pontos altos, pegando aquela laçadinha pro lado de dentro. Tá? Se você quiser avessar o sapatinho avessa, isso aí vai ficar de um jeito que você achar melhor pra você trabalhar. Então, eu já fiz três aqui, quatro, cinco, e essa é a última. Nessa última, eu vou fazer um aumento de ponto alto. Então, aqui, ó, ficou seis pontos altos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nessa última, eu vou fazer mais um ponto alto. E vai ficar aqui com sete. Tá? Depois que eu fiz aqui aí sete pontos altos, vou virar, trabalho com a linha para fora, e vou voltar aqui fazendo sete pontos baixos. Opa, opa, trompando tudo aqui, pegando. Tudo onde não deve também. Então, aqui, ó, fiz aqui os sete pontos baixos. Vou virar o trabalho com a linha para fora. Vou fazer aqui no primeiro um ponto baixo, como se equivalece uma correntinha, né? E faço mais duas. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer aumento de ponto alto nas pontas. Aqui e aqui, para a língua poder ela abrir um pouquinho. Então, aqui eu vou fazendo ponto baixo, ponto alto até no final. No final, eu vou fazer um aumento. Bom, vou só fazer aqui até aqui. Não vou dar pausa, não. Então, aqui, ó, já cheguei aqui em cima do final. Então, aqui também eu vou fazer um aumento de pontos altos, tá? Aí, eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui pontos baixos até lá no final. Vou fazer o meu e volto. Pronto, menino. Cheguei aqui no final com ponto baixo, viro o trabalho com a linha para fora. Aqui no primeiro, eu vou fazer novamente um ponto baixo e duas correntinhas, que equivale a um ponto alto. No mesmo lugar, um ponto alto. Pronto, sigo fazendo pontos altos até lá no final. E no último, eu também vou fazer aumento. Vou fazer o meu, quando eu chegar aqui no final, eu volto. Pronto, meninas. Ó, cheguei aqui no final, fiz o aumento de ponto alto. Agora, eu vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar fazendo aqui pontos baixos. Vou fazer o meu até o final e volto. Pronto, cheguei aqui no final com ponto baixo, viro o trabalho com a linha para fora. Agora, faço aqui, né, como se fosse um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto alto. Faço aqui no mesmo lugar um ponto alto, sigo fazendo pontos altos até no final e lá no final eu também faço um aumento de ponto alto. Vou fazer o meu e volto. Prontinho, fiz o aumento aqui no final. Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora, volto fazendo a carreira de ponto baixo. Bom, menina, essa aqui praticamente seria como se fosse a última carreira com a linha branca. Porque a última carreira com a linha branca. E aí, eu vou fazer mais uma, só que vai ser com a linha verde. Você pode fazer com a branca, pode fazer com a branca. Ao invés de você arrematar aqui, você só vai continuar fazendo, né, com o branco. Então, aqui eu vou arrematar, tá? Vou arrematar aqui. Vou cortar essa linha que eu deixei aqui escondidinha. Não posso esquecer de cortar ela. E agora, eu vou pegar a linha verde pra tá fazendo o restante da língua. Se caso você não queira, você vai virar o trabalho com a linha para fora. Vai fazer aí um ponto baixo, né? Porque é o que eu vou começar aqui, ó. Onde fiz o ponto baixo, eu vou começar aqui com a linha verde. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, como se fosse um ponto baixo. Ou se fosse taco branco, iria fazer o ponto baixo. Aí, você faz um meio ponto alto. Opa! Não gasgou aqui, calma aí. Um meio ponto alto. Aí, você segue a sequência aqui de pontos altos. Né? Com o branco ou com o verde. A cor que você estiver fazendo. Depois, nós vamos ajeitar ali aquela pontinha. Apesar que essa pontinha quase não aparece. Que ela fica lá pra dentro do tênis. Quando tiver faltando duas casinhas, eu vou repetir o que eu fiz no começo. Ainda não tá faltando, não. Mais um. Então, agora, falta duas, ó. Vou fazer aqui um meio ponto alto. E aqui, eu já posso fazer um ponto baixíssimo. Pra finalizar. Tá? Aí, eu vou cortar e vou esconder essa linha lá pra trás. Vou fazer isso aqui no meu e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Ó, arrematei. Já tá quase, quase acabando. Então, agora, você vai pegar a linha verde ou da cor que você estiver fazendo. E vamos fazer aqui o contorno agora aqui de cima, tá? Então, aí, você vai localizar onde você sempre começa. Que é aqui. Então, aqui, você vai fazer uma sequência aí de seis pontos baixos. Então, aqui, essa correntinha já começa como se fosse um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Se caso você não queira fazer esses pontos baixos, você já pode fazer o ponto baixíssimo. É só um detalhezinho no calcanhar, tá? Então, aqui, eu já vou descer fazendo ponto baixíssimo. Todo em volta. Fiz os seis pontos baixos. E agora, eu vou passando aqui os pontos baixíssimos. Todo em volta. Ó. Opa. E trompando, e trompando. Isso é sagrado trompar, né? Tá vendo? Ó, como é que vai ficando. Depois, nós vamos arrumar, moldar. Ele vai ficar mais bonitinho. Então, eu vou passar aqui, ó, na frente também, tá? Pegando as duas laçadinhas aqui do ponto baixo. Ó. Cuidado pra não pegar a língua lá atrás. E aí, eu vou passando até chegar aqui, quando tiver faltando seis casinhas pra fazer os seis pontos baixos. Certo? Pronto, meninas, ó. Deixei aqui, ó. Faltando seis casinhas pra fazer o ponto baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. E eu não vou fechar com o ponto baixíssimo dessa laçadinha. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a linha branca. Cortei, puxei. Vou pegar aqui a agulha 1.25. Vou localizar a laçadinha aqui do próximo, ó. Aqui, eu acho que vocês vão conseguir ver melhor agora. Vou passar aqui, assim, né? Vou puxar esse fio aqui pra dentro. Tá vendo? Agora, eu vou nesse aqui, no próximo aqui. Passo aqui por dentro, puxo ele aqui pra dentro. Tanto por dentro, pra dentro. Sorte sua que vocês vêm. Ó. E aí, eu vou ajeitar aqui, ó. E ele vai ficar uma laçadinha também, ó. Viu? E aí, você vai arrematar escondendo ele aqui dentro. Vou fazer isso com o meu e volto pra gente continuar. Bom, meninas. Agora, aqui, nós vamos fazer o detalhe de trás do calcanhar. Vamos pegar duas linhas aí pra marcar. Esse aqui, ó. Caso você não queira fazer, também não faça. Então, aqui, meninas, é onde a gente sempre começa, né? Então, é o meio, ó. Aqui tá as três correntinhas, ó. Então, você vai contar aqui, ó. Vai vir até aqui embaixo. Vai contar doze laçadinhas pra cá e doze laçadinhas pra cá. E vai marcar. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Marquei. Do outro lado, a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E marquei aqui. Então, você vai pegar aí a linha da cor que você está fazendo. O meu é o verde. E vou iniciar. Aqui onde eu marquei, eu vou pegar essa laçadinha daqui de cima, tá, ó. Então, eu vou pegar só a laçadinha de cima. De baixo, não. E vou estar fazendo aqui, ó. Uma laçadinha. Uma laçadinha. Aí, eu faço aqui um meio ponto alto. E sigo fazendo pontos altos, tá? Então, eu vou fazendo esses pontos altos até quando tiver faltando duas laçadinhas. Que é pra mim fazer esse mesmo processo aqui que eu fiz desse de início. Então, eu vou fazer aqui os pontos altos. Quando eu tiver chegando lá, eu volto pra gente continuar. Prontinho, ó. Tá faltando duas laçadinhas, ó. Uma, duas. Aqui, eu vou fazer um meio ponto alto. E aqui, um ponto baixíssimo. Vou tirar a linha daqui pra não me atrapalhar. Um ponto baixíssimo. Tá? Aí, eu corto. E escondo essas pontas que ficaram. Vou fazer isso no meio e volto pra gente continuar. Bom, meninas. Agora, vamos fazer aqui da frente. Tá? A pontinha aqui da frente. Então, você vai localizar o meio aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Né? Esse aqui é o meio dos cinco. Então, você vai andando assim com a agulha, ó. E vai localizar aqui, ó. Então, aí você vai cortar um, dois, três. E vai pegar a laçadinha só de cima, tá? Ó. E aqui, vamos passar a laçadinha. Vamos fazer aqui uma sequência de seis pontos altos, tá? Três correntinhas. Que equivale a um ponto alto. Então, já fiz dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vou virar o trabalho com a linha para fora. E volto aqui fazendo ponto baixo. Eia! Pra que trampar na câmera? E volto aqui fazendo os pontos baixos, ó. Tá? Agora aqui, vou fazer o seguinte. Vou virar a linha para dentro. Não vou fazer nada. Só vou virar a linha para dentro. Vou pular o primeiro e vou vir no próximo. E vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E outro ponto baixo. E aqui nesse último, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Vou... Tá? Ó. Aí, ele vai ficar arredondadinho. Arredondadozinho, arredondadinho. Corto e arremato essas linhas aqui. Fazer isso no meu e volto já pra gente estar moldando ele, tá ok? Bom, meninas, ó. Coloquei a palmilha aqui dentro. Agora, eu vou umedecer pra gente moldar, tá? Vou umedecer o meu aqui com a misturinha e já volto. Bom, meninas. Primeiro que eu arrumo é aqui na parte da solinha. Né? Ajeito ele aqui conforme a palmilhinha. Esse é o primeiro que eu arrumo dos meus sapatinhos. Pra moldar, é aí o que eu falo. É você e o sapatinho aí na hora de moldar, tá? Aí, aqui eu dou umas puxadinhas de leves. Só pros pontos se alinharem, né? Que a gente fica mexendo com ele pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Só pra eles se alinharem. E aí, você vai moldar e esperar secar pra poder tá fazendo os demais acabamento. Eu vou fazer isso com o meu. Eu vou moldar e esperar ele secar um pouquinho. E volto pra gente continuar, tá? Bom, meninas. Eu vou pegar aqui a cola Tec Bond. Você pega a cola de silicone aqui e você achar melhor. Vou colar essa aqui e a parte de trás, tá? Então, eu tô aqui com a cola Tec Bond. Vou passar aqui. Agora, nós já vamos fazer a parte do acabamento desse sapatinho. Então, a cola Tec Bond. Ó, colei a parte da linguinha. Tá? Agora, eu vou colar essa parte de trás. Como é que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vou abrir ele assim, né? E vou passar a cola Tec Bond aqui. Agora, eu vou colar ele. Cola Tec Bond, cola rapidão, né, meninas? Já tô tão acostumada que nem os dedos eu colo mais. E agora, aqui, meninas, depois que colei, eu vou passar o cadastro, tá? Essa dica do biquinho do cadastro tem vídeo também no canal. É só você dar uma passeada aí no canal pra tá conhecendo. E vendo os vídeos dicas que tem aí. Tem uma playlist com várias dicas, né? Então, eu vou passar o meu cadastro aqui. Você vai procurar um jeitinho bom aí pra você passar ele. E ele vai ficar assim, ó. O cadastro depois de passado. Vou passar o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho. Passei os cadastros. Agora, vamos colar esses detalhes aqui. Tá? As travas. Eu vou colar por último. Então, aqui, ó. Se caso você tiver com um pouquinho de medo desses arremates aqui. O que você pode tá fazendo? Pega a cola de silicone ou a tec bonde mesmo, né? Vou pegar aqui a tec bonde que já tá mais aqui facinho. Dá um pinguinho bem de leves. Bem de leves que eu falei. Bem pouquinho, tá, meninas? Esse aqui, ó, que você deixou pra trás. Ó, bem de levinho. Cola ele aqui. Espera secar um pouquinho. Esse aqui, essa outra pontinha, é da onde começamos, né? Então, é um nozinho aqui. Você já pode pegar e cortar ele. Aí, ó. Já vou cortar os dois, porque já secou. Aí, ó. Ficou assim. Tá? O outro, a mesma coisa. Esse aqui é acabamento, tá? Cada um faz do jeito que achar melhor, mais fácil, tá bom? Isso aqui é só o acabamento. Eu mostro pra, às vezes, alguém acaba ficando com dúvidas de como fazer. Então, eu vou mostrando como eu faço. Aí, depois colou, corta aqui, ó. Tá? E aqui também é a mesma coisa. Mas, bem de levinho mesmo, né? Bem pouquinho. Só pra, caso colar torto, dá tempo de arrancar. Quando põe bastante, ele cola, que cola uma beleza. Aí. Viu? E aí, você pode cortar também. E aí, agora aqui, ó. Você vai... Ou você pode colar um por um, ou você cola os dois já juntos. Como? Você vai... Ó. Esse aqui eu colei, né? Então, eu localizei aqui, ó. Depois, na direção aqui, a diminuição. Na direção da... De dois pontos altos, depois da diminuição, eu colei a primeira ponta. Vim aqui do outro lado, localizei do mesmo lugar e colei a primeira ponta. Então, o que que nós vamos fazer? Né? E aí, eu colei como, ó. Aqui tá nessa carreira daqui, ó. Na... Ó. Ponto alto, ponto alto e ponto alto. Então, eu colei nessa carreira aqui. Então, eu já sei. Vou passar a cola aqui nesse primeiro. Só na primeira... Na pontinha aqui, ó. Assim. Tá? E aí, eu vou localizar aqui, ó. Depois do aumento, dois pontos altos. Então, eu vou colar ele aqui. Ó. Ele é reto. Tá? Ele é reto. Ó. Então, colei aqui já. Depois que eu colei, não tira mais. Porque eu colei com a Tec Bond. Vou vir aqui do outro lado também e vou fazer a mesma coisa. Pra mim não colar torto. Localiza aqui dois pontos altos depois da diminuição nessa carreira. Colo aqui. Ó. Está na mesma direção? Está na mesma direção. Tá? Então, agora aqui você vai colar ele assim pra cima. Ó. Aqui eu localizei assim, ó. Aqui é o ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto alto. Então, eu vou finalizar essa ponta bem aqui. Então, eu vou trazer ela aqui, ó. Essa ponta bem aqui. Nessa direção. Tá vendo? Pra ele ficar erguidinho. Então, aí eu vou passar a cola Tec Bond. Vai passando por partes e vai colando. Ou se preferir, você passa até aqui num bom pedaço. E já vem aqui e coloca, ó. Tá? Eu vou colar o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Colei aqui, ó. E até coloquei o cadacinho pra dentro. Tá? E agora vamos colar a trava. Deixa eu mostrar aqui como foi mais ou menos que eu colei. Então, a chuteirinha tá aqui em pé, né? Então, olha pra você ver. Esses dois aqui estão praticamente nas mesmas direções, eles. Já esses outros aqui tem um espaço, ó. Um pouco mais larguinho. E esses aqui tá mais pra fora e esses mais pra dentro, ó. Então, eles estão assim, ó. Não estão exatamente um quadrado, né? Estão mais ou menos assim. Um quadrado fechando a ponta. E aqui um quadradinho. Então, nós vamos colar eles aqui. Aqui, ó. Né? Então, vamos colar ele aqui. Ó. Então, vamos pegar nossas travinhas aqui. Ah, Yara, eu estou com medo de colar essas travinhas tortas. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Que dá tudo certo. Dá tudo certo. Então, como que vocês podem marcar? Eu não sei, meninas. Eu não marquei com nada. Eu simplesmente fui colando. Peguei aí. Então, vocês... Pode estar com a cola de silicone, que é mais fácil pra vocês... Como é que eu posso dizer assim? Pra vocês... Pra vocês... Manusear, né? Tirar ela, essas coisas. Caso erre. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a primeira bolinha. Tá? Vou passar aqui... Eu passei cola Tec Bond, né? Igual eu falei pra vocês. Eu gosto de usar, porque eu tenho certeza que ela não sai. Tão fácil. Então, eu vou passar aqui nela, ó. Em volta. Tá vendo? E vou localizar aqui o primeiro. Nessa direção aqui, ó. Olha aqui onde eu vou colar. Ó. Mesma direção do outro lá. Tá vendo? Ó. Essa aqui é o calcanhar e essa é a frente. Mais ou menos aonde eu tô colando, olha. Conseguiram acompanhar aí? Ó. Então, tô esperando secar. Ó, meninas. Colei aqui. Já era. Colou, já era. Não sai mais. Conseguiram ver mais ou menos aqui a direção onde eu colei? Ó. Tá um outro. Tá um outro. Tá um outro travinha. Então, passando a cola aqui, ó. Eu tô passando, tirando da frente da câmera. Passando aqui a cola. E vou colar aqui nessa mesma direção, ó. Isso aqui não tem como eu falar pra vocês. Cola tanto pontos pra lá, tanto pontos pra cá. Colar, porque esse aqui tem que ir no olhômetro mesmo, ó. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem. Tá? Ó. E o outro, os dois, nós vamos colar... Coisas de mais ou menos aí, um meio centímetro de distância, mas na mesma direção, ó. Tá vendo? E a outra aqui de trás. Só vou colar essa daqui. Eu vou colar essa daqui também. Ó. Mesmo rumo, ó. Tá vendo? E eu tô apoiando com o meu dedo aqui dentro, ó, pra colar. Até esqueci de mostrar. Porque daí eu consigo dar uma apertadinha aqui, né? Ajeitadinha nela. Ela vai colando. E o meu dedo vai dando apoio aqui dentro. Vou só dar uma pausa aqui e volto pra gente continuar colando. Pronto, meninas. Aqui esse da frente. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês colarem aqui na frente. Aqui a parte de trás até que não foi muito difícil, né? Tá vendo? Vocês foram baseando aqui, ó. Né? Agora aqui na parte da frente, tá vendo aqui os cinco pontos altos juntos? Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco aumentos, né? Então, esse aumento aqui do meio vai ser a referência pra você tá colando as travinhas primeiras aqui da frente. Então, aqui é... Você vai aqui achar os cinco e esse aqui é o meio pra você tá fazendo referência pra tá colando as travinhas aqui de cima. Então, vou lá. Vou passar cola, mas isso aqui você vai ter que guardar na cabeça, alguma coisa aí, pra poder tá... Localizando. Então, eu passei a cola aqui e vou pegar aqui e vou achar de referência. A diminuição aqui, então, eu vou colar mais pra cá, ó. Aqui está o aumento e eu colei a travinha aqui, ó. Ó. O aumento aqui e eu colei a travinha aqui. Então, eu vou colocar meu dedo lá dentro pra dar um apoio, pra mim colar. Ó. E aqui tá o aumento, tá vendo? Então, eu colei a primeira travinha da frente. Agora, eu vou colar o do outro lado. Passando a cola aqui. Colocar meu dedo aqui dentro de apoio. E aqui, ó. Olha lá. Viu? O aumento do meio e colei a travinha aqui do outro lado. E o aumento tá aqui no meio, ó. E ele aqui. Colou. Agora, a outra aqui de baixo. Tá vendo? Você vai colar ela um pouco mais pra fora. Um pouco mais pra fora. Então, aqui, ó. A referência que eu posso dar de espaçamento pra vocês é pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro pontos altos aqui, ó. Ó. No meio aqui, ó. Então, vamos lá. Um pouquinho mais pra fora com espaçamento de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Bem aqui. Um pouquinho mais pra fora. Um, dois, três e quatro. Colei. Viu? Na verdade, ficou com... É, ficou em cima do quatro, ó. Um, dois, três e quatro. Ele ficou aqui em cima. Miradiana aqui o ponto baixo. Aqui da solinha. Então, ele tá um pouquinho pra fora. Pode ver que ele não tá na mesma direção. A outra travinha. Mesma coisa, tá? Referência, três, quatro, cola, ó. Um, dois, três, quatro. Colou. Então, depois que você colou aqui a travinha, você vai ver que o sapatinho, ele vai ficar um pouquinho torto, porque você tá colocando o dedo lá dentro. O que que você pode fazer? Dá umas borrifadinhas nele e molda ele de novo. É isso que eu vou fazer no meu aqui, depois que eu terminar de colar as travinhas aqui. Ó. Tá? Colei aqui as travinhas. Que gracinha, gente. Eu tô apaixonadinha. Eu, quando me pediram de encomenda, eu achei que não ia ficar muito gracinha, não. Depois que finalizou, ficou lindinho. Então, eu vou arrumar o meu aqui e volto pra gente finalizar. Bom, meninas. Praticamente, já está finalizado. Tá? O que vai determinar o pé direito e o pé esquerdo? Os símbolos. Mesmo às vezes você colando o símbolo pro lado de fora, vai ter mamãe que vai colocar nos pezinhos do bebê com o símbolo pra dentro. Isso aí, o problema é dela, tá? Ela coloca do jeito que quiser no pezinho do bebê. Tá bom? Então, caso você não queira pôr o símbolo, ele vai ficar assim, ó. Ó. Aí, você pode fazer a cor do time que a mamãe quiser, né? E ele vai ficar assim. Aí, o símbolo eu colei aqui com cola tekbond também. Por causa que ele fica... Eu colei por cima, né? Então, aí eu dei uma levemente dobradinha nele assim, ó. Só pra facilitar na hora de colar. E colei ele aqui, ó. Aí, ele ficou desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Mas, caso você não queira pôr, colocar só o símbolo, vai do seu critério isso aqui. Então, aqui, meninas, já está prontinho a chuteirinha. Né? Chuteirinha de crochê pra bebê. A coisa mais lindinha que eu achei que ficou depois de pronto. Com essas travinhas aqui embaixo. Eu procurei colocar a quantidade de travinha aqui. Acho que é o certo das chuteiras. Nem sei, né? Eu pesquisei através de uma chuteira de bebezinho mesmo, normal. Quantas travinhas aí aqui embaixo. Aí, eu vi com oito, falei, vou pôr oito. Quatro atrás e quatro na frente. Ficou assim. Espero que vocês gostem, meninas. Se vocês fizerem, poste aí no grupo Aprendendo Crochê Conharia Nascimento. Tudo aqui na descrição. Tem tudo aqui na descrição. O link do grupo, o link da página do canal, né? O link da minha página de vendas. Tá tudo aí. Espero que vocês tenham gostado, ajudado vocês, né? Façam e postam lá no grupo Aprendendo Crochê Conharia Nascimento pra me ver a chuteirinha de vocês também. Então, um beijão, meninas. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Bye, bye!